Bom dia rapaziada Começando mais um vídeo aí Domingão, de manhã, cedinho Vamos pro carro Hoje eu cheguei cedo, hoje eu cheguei no horário Já tem um carro nosso aí Vai pegar a amarela Fagazão no side Bonito 500 Ande um pouquinho aí Tem umas fotos que acaba aqui Tá bom, acompanha o vídeo aí Deixa o like, comenta e acompanha o vídeo Vamos ver o que é que dá hoje aí Pichão bonita Não para em Carvaro Não tá metendo O camarada ficou na frente O camarada ficou na frente O camarada ficou na frente Carita altos O camarada ficou na frente Tem uns anos de como o camarada ficou de novo Tem que ficar uma foto de ver a frente Não, não tem que ficar na frente Alá, vai E aí E aí Esse bobe é alto também Olha a po Tem um bocadinho de adesivo 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 O chazó é bonito Tem um bocadinho de adesivo O chazó é bonito 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 E aí Tá, achei que eu vim assim Esse aí é alto, hein Vai lá 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 Vai lá